A biotecnologia não é uma ciência nova, a produção de alimentos através da fermentação, como pães e cervejas, é algo muito antigo. Mas o que a gente geralmente imagina ser a biotecnologia é, na verdade, engenharia genética. Nós já falamos bastante sobre a modificação de micro-organismos, produção de novas proteínas, plantas e animais transgênicos, e tudo isso está relacionado com a biotecnologia e, mais especificamente, com a engenharia genética. Mas, afinal, o que é a engenharia genética? A engenharia genética é a modificação direta dos genes de organismos vivos. Mas antes de chegarmos no organismo modificado, precisamos trabalhar o gene de interesse. Essa primeira etapa compreende a clonagem do gene, e ela pode ser feita pela técnica de DNA recombinante. A tecnologia do DNA recombinante marca o início da era moderna da biotecnologia. A tecnologia do DNA recombinante compreende uma série de procedimentos para juntar fragmentos de DNA diferentes. Isso só é possível porque a molécula de DNA de todos os organismos compartilham as mesmas estruturas, diferindo apenas na sequência em que as bases A, T, C e G se encontram. Para combinar e clonar, ou seja, multiplicar os pedaços de DNA, são necessários três elementos. As enzimas de restrição, as DNA ligases e os plasmídeos. O papel da enzima de restrição é cortar. Com elas conseguimos cortar somente o pedaço de DNA que queremos combinar. Mas elas não cortam aleatoriamente, elas se ligam e reconhecem porções específicas do DNA, sequências de 4 a 6 bases, que são chamadas de sítios de restrição. Outra característica é que esse sítio é um arranjo palindrômico. Se formos ler a sequência de bases, ela será a mesma da esquerda para a direita e da direita para a esquerda na fita complementar. A enzima de restrição ECO-R1, por exemplo, se liga e corta a sequência G-A-A-T-T-C. E a fita complementar, lida da direita para a esquerda, também é G-A-A-T-T-C. Cada enzima se liga e corta uma sequência diferente. A gente só precisa encontrar aquela que usa uma sequência que está presente no pedaço de DNA que queremos cortar. A segunda ferramenta para clonar o DNA são as DNA ligases, que vão colar os pedaços de DNA que foram cortados. Elas são enzimas que normalmente trabalham na replicação do DNA, fazendo exatamente isso, ligando junto os pedacinhos de DNA. Mas na técnica de DNA recombinante, elas vão colar os pedaços que foram cortados com as enzimas de restrição. Esses pedaços podem ser de DNA humano com DNA de bactéria, por exemplo. Afinal, a estrutura do DNA é a mesma. Para terminar, esses pedaços de DNA diferentes, cortados e colados, são colocados em um plasmídio. Mas o que é um plasmídio? Ele é uma pequena molécula de DNA circular encontrado em bactérias e que consegue se multiplicar sozinho, independente dos cromossomos da célula. Por causa dessa característica, qualquer coisa que estiver fazendo parte desse DNA circular também será multiplicado. Agora já podemos chamar o plasmídio de vetor, já que ele recebeu e está carregando os genes que passarão para outro organismo. Para fazer com que esse plasmídio se multiplique, ele precisa estar dentro de uma bactéria. Conforme as bactérias se multiplicam, o plasmídio também se multiplica. Além do gene que queremos clonar, nós também temos um gene de seleção no plasmídio. O gene de seleção geralmente é um gene que dá resistência a um antibiótico. Assim, quando colocamos as bactérias em um meio com o antibiótico, nós teremos apenas o crescimento daquelas que são resistentes a esse antibiótico e, logicamente, estão carregando o plasmídio. Aquelas que não têm o plasmídio vão morrer. Para saber como podemos colocar um plasmídio dentro de uma bactéria, você pode dar uma olhada no vídeo sobre biotecnologia ambiental, em que falamos sobre transformação e eletroporação. Depois disso, só precisamos coletar todas essas bactérias e extrair o plasmídio. Com essa grande quantidade do gene, nós poderemos inseri-lo no organismo que quisermos, seja outra bactéria, levedura, planta ou um animal. Se você gostou desse vídeo, curta e também compartilhe. Até a próxima! Tchau! 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 Tchau!